Salve família, aqui é o gringo mais uma vez com vocês trazendo um vídeo pessoal. Gente, o seguinte, lembra que eu fiz um vídeo pra vocês falando que eu fiz um investimento, que coloquei pouco dinheiro realmente, teve um lucro muito alto. Beleza família, esse negócio daí deu muito certo realmente, facturei mais ou menos mil reais ou mil cem reais, estava tirando a conta hoje, e todo o dinheiro que eu recuperei pessoal, de 60 reais e pouco que eu coloquei pessoal, que virou mil reais, todo esse dinheiro pessoal, o que vocês acham que eu fiz com ele? Fui lá, dei um rolê pesado, gastei, comprei bebida, tudo pessoal, esquece mano, o gringo família reinvestiu novamente, todo aquele dinheiro pessoal, fui lá, comprei de novo meus produtos com os quais estou trabalhando de há pouco pessoal, que está dando um retorno muito bem, graças a Deus, e todo esse trabalho pessoal, em menos de um mês, eu consegui vender meus produtos. Aí eu falei mano, vamos focar realmente, como sempre eu falo mano, eu quero conquistar meu carro, eu quero fazer meu próprio salário, dia de manhã eu quero trabalhar por minha conta, não quero depender mais de ninguém sabe, está dependendo de um trabalho, por exemplo, graças a Deus, eu sempre sou grato a Deus pelo meu serviço, pela essa porta que a empresa deu pra mim, pra trabalhar, pra comprar minhas coisas, pra seguir trabalhando certamente aqui na cidade, como qualquer outra pessoa que tenha seu trabalho também fixo, e sempre dando o seu melhor pra tudo. Só que assim pessoal, eu não sou uma pessoa que se conforma realmente com pouca coisa, sabe, eu sou uma pessoa que quer mais, eu sei a capacidade que o gringo, assim como você também, tem muitas outras capacidades melhor para a sua vida pessoal, então a gente não pode estar sempre dependendo de um serviço com um salário de 2.000, 2.500, e nunca ir mais pra cima que isso, sempre ficar no mesmo lugar. Por exemplo, eu estou aqui no barco pirata, vai dar um ano já pessoal que estou trabalhando aqui, e gente, e as coisas são as mesmas, não muda, é a mesma coisa você também, eu não sei quanto tempo você leva no seu serviço, é como se fosse a roda gigante que está aqui em balneário pessoal, sempre é a mesma parada, só vira o jogo, nada mais, é que a gente tem que procurar o melhor para a nossa vida pessoal. Então o gringo pessoal, vou começar a mostrar as paradas para vocês pessoal, nossa mano, a maré está se mexendo demais, que as lanchas estão batendo ali no fundo, olha só essa nave aí gente, mano, essas coisas que eu sempre vejo aqui, passando na minha frente mano, me dá um gás para seguir correndo atrás das paradas, ou por exemplo, conquistar o carro que o gringo tanto gosta, que é uma BMW pessoal. Então é o seguinte família, eu vou mostrar meu processo para vocês, quando eu diga meus produtos pessoal, que eu compro para revender novamente, eu compro assim mano, eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer investimento, compra barato e vende caro, esse é o secreto do bagulho pessoal, você compra um produto barato que vende caro, então é isso que o gringo está fazendo, só que ainda estou começando o meu próprio estoque, na minha casa mesmo, eu já vendei vários produtos meus aqui mesmo, na empresa, meus colegas de serviço, e já vendi para algumas pessoas também, que me conheço, que foi meus produtos em boca a boca pessoal, então todo aquele dinheiro que eu recuperei pessoal, reinvesti, comprei mais produto ainda, vai chegar o mês que vem dia 14 pessoal, ainda coloquei para que diga aqui no endereço da empresa, porque em casa não tem ninguém para receber meu produto, então pessoal vou seguir trabalhando, fazendo o certo, tratar de acordar mais cedo ainda pessoal, para ter mais tempo de estudar, porque leva um processo realmente, eu quero ter meu próprio estoque na minha casa, para vender pela internet, todo mundo sabe que as plataformas mais fortes de venta, são aqui no Brasil, Mercado Livre, a Magazine Luiza, como que fala, a Magalu né, aí logo tem a Shopee, que tem muita gente que compra produto, através da Shopee mesmo, então pessoal utilizar as plataformas mais fortes daqui do Brasil, no mercado, para você postar seus produtos, ainda já vendi uma vez também no Facebook pessoal, meu Deus mano, quantas coisas já vendi no Facebook gente, e você pode fazer a mesma coisa acompanhando gringo pessoal, eu sou o cara que gosta pessoal, mano, eu sei que o dia de manhã gente, eu estou aqui, nesse ano 2023, eu sempre falo mano, eu quero o melhor para mim, não só para mim, para mim e minha família também, eu sempre falo para minha própria mãe, que eu falo assim, mãe, o dia de manhã você não vai trabalhar mais, a única coisa é que você vai trabalhar realmente, para fazer meu almoço, falei para a mãe, porque ela cozinha muito bem, que o gringo gosta realmente, e quem não quer o melhor para sua família, para seus pais, se meus pais deram o melhor para mim, porque eu não vou dar o melhor para meus pais, o dia de manhã também, então esse é o meu propósito da minha vida gente, eu dou graças a Deus pela vida que eu tenho, pelo meu trabalho, eu sou sempre grato a Deus, porque sempre vou buscando dar o melhor para mim mesmo, então pessoal, hoje estamos aqui já no serviço, como falei para vocês, estou trabalhando gente, vou sair daqui mais ou menos, umas 4h20 da tarde, logo vou para a casa da minha tia, o gringo pessoal, também tem família brasileira, porque parte do meu pai, são tudo brasileiro, eu tenho tios, primos, tudo aqui em Balinhário, Florianópolis, Cascavel, e eu amo minha família do Brasil, como da Argentina também pessoal, então vamos seguir trabalhando gente, chegou o horário do almoço pessoal, eu tenho uma fome terrível, o gringo está indo para a academia também pessoal, então é bom estar aí, nossa, travou demais, é bom também pessoal, ir na academia, porque relaxa bastante também, e ainda que o investimento físico, que estou fazendo para mim mesmo, para a minha saúde realmente, para ser o melhor cada vez pessoal, olha só os barcos aqui, tudo parado gente, também pessoal, comenta aí se você mora aqui em Balinhário gente, eu tenho um trabalho para aquelas pessoas, que querem fazer uma renda extra, eu trabalho com fotografia, olha só, escuta bem essa parada aqui gente, se você quer trabalhar e fazer uma renda extra, final de semana pessoal, vou explicar uma parada para vocês mano, o dinheiro realmente, está na rua pessoal, só que assim, como eu trabalho aqui durante o dia, e não tenho muito tempo pessoal, porque fica muito puxado para mim, eu trabalho com fotografia pessoal, só que eu implementei um negócio na rua, para tirar foto, eu tenho, opa, nossa mano, esse negócio balanceia, aí é o seguinte pessoal, quem quiser fazer uma renda extra, eu vou disponibilizar, minhas máquinas de fotografia Polaroid, para aquelas pessoas, que estão querendo fazer uma renda extra, facilmente, nos finais de semana, eu preciso sexta, sábado, e domingo, isso os três dias pessoal, o seguinte, eu vendo cada foto pessoal, a um valor de 20 reais, o gringo já tem vários vídeos, já trabalhei bastante na rua, mostrei tudo para vocês realmente, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição, gente, o colega que trabalhava comigo pessoal, fazia 80 reais, 90 reais, fácil, em apenas 3 horas, trabalhando, sem pressão nenhuma, ninguém falava nada para ele, você chega lá, aborda pessoal, o pessoal tira foto, comprou dinheiro no bolso, então pessoal, o gringo está aqui realmente em banheiro, está aprendendo muitas coisas da boa, mano, e só para cima pessoal, só para cima, não tem nada, sempre tem que ter a cabeça na alta pessoal, o seguinte, vamos trabalhar gente, vamos comer, se você gostou dessa parada pessoal, você é uma pessoa, que está querendo fazer, uma renda extra, mano, ainda você pode trabalhar de dia, pode trabalhar pela tarde, ou pode trabalhar pela noite, você vai escolher seu horário certinho, que você queira trabalhar, vou deixar meu Instagram pessoal, para vocês, e aí você consegue bater um papo comigo, se você quer fazer uma renda extra, vou entregar a câmera de foto, vou entregar as fotografias polaroid, e você só vai vender pessoal, beleza, então dinheiro para você, e todo mundo fica feliz, beleza pessoal, partiu, aqui agora o barco está saindo, esse é o Aventura pessoal, só que o gringo agora, vai mandar uma marmita brava, que está com uma fome terrível pessoal, isso aí pessoal, já estamos fora do serviço, agora partiu para casa, gente, mano, hoje foi um, como falar para vocês, hoje foi um dia legal, gente, foi graças a Deus, teve turista hoje, consegui fazer um dinheiro legal, pelo menos para fechar o mês, que estamos fechando, já dia 23 hoje, que estou gravando esse vídeo para vocês, então pessoal, como eu trabalho com turismo, se tiver muito movimento, para mim é legal, se tiver fraco, é ruim realmente pessoal, agora família, vou para casa mesmo, partiu para casa, tomar aquele café bravo, aqui com vocês, e vou descansar um pouco, mais ou menos uma hora, a gente vai ficar à frente do computador mesmo, e vou procurar os produtos, que eu vou mostrar para vocês, o qual eu estou trabalhando pessoal, beleza, partiu pessoal, amém.